22 de julho de 2015, um atendente do Serviço de Emergência de Oklahoma recebe uma chamada de tirar o fôlego. Do outro lado da linha, uma criança de 11 anos pedia por ajuda, pois seus irmãos estavam fazendo o inimaginável com a própria família. Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Mirla Prado e sejam muito bem-vindos ao meu canal, o canal da Fatos Sinistros. Hoje eu vou contar para vocês uma história realmente sinistra. A história dos irmãos Bever que se inspiraram em Columbine para fazer o inimaginável com a própria família. Mas gente, antes da gente ir para a história, eu quero fazer aqueles pedidos de sempre. Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreve e se já for e ainda não tiver ativado as notificações, ativa para você não perder nenhum caso sinistro a partir de agora. Ah, se você puder, obviamente, deixe o like logo agora no começo do vídeo, vai? Porque isso ajuda muito o nosso canal a crescer. E agora, bora para a história. A família Bever vivia em Broke Arrow, Oklahoma, nos Estados Unidos. O casal David e April Bever se conheceram ainda quando jovens. Eles tinham, na época, apenas 15 anos e logo se casaram. David trabalhava no departamento de TI de uma empresa e seus colegas do trabalho o descreviam como um homem bom, quieto, reservado e na dele. Eles eram pais de sete filhos, que nunca eram vistos pelos vizinhos do lado de fora da casa. Robert, o filho mais velho, tinha 18 anos, Michael, 16, Crystal, 13, Daniel, 11, Christopher, 7, Vitória, 5. E ainda existia a pequena Alton, com apenas dois anos. Todos os filhos foram educados em casa, logo, nenhum deles ia para a escola. Os pais, aparentemente, mal deixavam seus filhos saírem de casa e interagirem com outras pessoas, porque eles precisavam ser protegidos do mundo exterior. Eles tinham, basicamente, apenas uns aos outros. Não tinham amigos além dos próprios irmãos. Não se sabe muito bem sobre os motivos que fizeram com que os pais ficassem desse jeito, mas há rumores que Robert, o filho mais velho, acabou sendo molestado quando estava na pré-escola. Desde então, os pais decidiram tirar o garoto da escola e restringiu o acesso ao mundo exterior de todos os filhos que vieram posteriormente. April e David eram extremamente religiosos. Eles criavam seus filhos de forma bem rigorosa. As crianças eram doutrinadas, segundo uma cartilha, muito rígida, com os encenamentos que eles entendiam da Bíblia. Mas, apesar da família não ter acesso físico ao mundo exterior, as crianças conseguiam acessar a internet. April, inclusive, era uma usuária frequente do Reddit, uma rede social que funciona como uma espécie de fórum, que tem como forte conteúdos, digamos que um pouco mais sinistros. Robert e Michael Pelo fato de ficarem reclusos, principalmente os dois irmãos mais velhos, passaram a acessar muito a internet, até porque eles não tinham muitas coisas para fazer. Mesmo que eles não entrassem em contato com crianças da própria idade, eles acabaram desenvolvendo interesses muito parecidos com os de outras crianças, como Star Wars, Linkin Parking, carros esportivos. Eles, inclusive, eram muito viciados em Minecraft. O curioso de tudo isso é que, apesar das restrições com o mundo exterior, Robert tinha, inclusive, um canal no YouTube. De início, ele parecia um menino normal, mas, em certo momento, os interesses de Robert começaram a ficar um pouco mais, digamos que, sombrios. Ele começou a ficar muito mais interessado em histórias de serial c******, e atira a c****** em massa. E começou, inclusive, a fantasiar sobre eles. Então, ele, de repente, ficou absurdamente ligado a casos mais famosos, como Columbine. Futuramente diagnosticado com depressão profunda e tendências psicóticas, Robert simplesmente não suportava os pais desde os seus 13 anos, e ele compartilhava esse sentimento com Michael. Mas a verdade é que o garoto não gostava de ninguém. Ele achava que a sociedade era, na verdade, muito inútil. Devido à pouca diferença de idade entre Michael e Robert, que era apenas de dois anos, e também ao fato deles dividirem o mesmo quarto, os garotos começaram a compartilhar esses gostos sombrios. Sim, Robert influenciou diretamente na formação de Michael. Em certo momento, os dois passaram a ter conversas, digamos que mais profundas, e ter o sonho de tirar a vida de mais pessoas que os criminosos famosos que eles idolatravam. O objetivo deles era ser mais famosos ainda. Esse sonho, que está mais para pesadelo, compartilhado entre eles, fez com que os dois começassem a formular um plano, que começaria pela sua própria família. O plano. Em julho de 2015, eles começaram o plano. Inspirados em um filme que eles tinham visto há pouco tempo, chamado Rampage, de 2009, que conta a história de um homem de 21 anos que odeia a sociedade e acredita que precisa tirar a vida do máximo de pessoas possível para reduzir a população mundial e trazer o equilíbrio de volta à sociedade. A ideia inicial dos garotos era executar seu plano por todos os Estados Unidos, Um fato curioso é que eles queriam muito ter uma página no Wikipédia, só para eles. E olha o jeito que eles arranjaram para ter uma página no Wikipédia. Mas para seguir com o plano, eles precisavam de dinheiro. Robert, então, conseguiu um emprego em um call center cristão, em que as pessoas ligavam e ele rezava por elas. Isso me lembrou, inclusive, o Ted. Com o salário que recebia, Robert passou a encomendar peças para ele e Michael montarem seu próprio arsenal e suas armaduras. Eles começaram a fazer sua própria coleção de facas. Sua irmã Crystal chegou, inclusive, a dizer que não se sentia à vontade com isso. Mas, mesmo assim, eles não pararam e os pais desconsideraram sua reclamação. Para os pais, os meninos tinham apenas uma fixação temporária, algo que, com o tempo, passaria. Resumindo, gente, os pais estavam cientes de que os garotos estavam montando aquilo. Aí, vem aquela velha contradição. Excesso de um lado e desleixo do outro. Nada como o equilíbrio. Mas, conforme as armas chegavam, os pais começaram a questionar os motivos para os dois irmãos por que eles estavam fazendo aquilo. E, com medo dos planos irem por água abaixo, eles tiveram que mudar um pouco. Eles decidiram, então, dar um fim na própria família antes. Antes do plano final. Robert também começou a encomendar coletes a provas de balas, capacetes, munição e tudo o que precisava para que o plano fosse executado. Mas, nesse momento, ele não pedia mais que essas coisas fossem enviadas para a sua casa, mas sim para uma loja próxima em que ele seria capaz de pegar após tirar a vida da família. Em um caderno que Robert deixava debaixo de sua cama, ele anotava o que iria fazer com cada membro, um por um. depois de executar esse plano inicial, eles planejavam ir até o Walmart, comprar recipientes e desmentirar todos e colocar os restos neles, que posteriormente seriam colocados no sótão da casa. Em 22 de julho de 2015, por volta das 11h30 da noite, Michael e Robert decidiram que era a hora de colocar o plano em prática. A partir de agora, assiste quem pode. Crystal e sua mãe estavam na parte de baixo da casa. A mãe pediu para Crystal chamar Michael e Robert para descer. De acordo com o seu relato, inventando que tinha algo para mostrar para sua irmã, Michael atraiu Crystal, de 13 anos, para dentro do quarto. Eles tinham combinado um sinal para iniciar tudo. Robert, por sua vez, veio por trás da garota, tampou a boca dela para que ela não chamasse a atenção de mais ninguém na casa. Então, ele... da irmã. Na cabeça dele, ele pensou que ela partiria rápido e em silêncio, mas o que aconteceu não foi o que ele esperava. Crystal tentou se defender e gritou pela mãe. Então, ela fugiu do quarto e correu em direção da parte de fora da casa, mas, ao chegar lá, desmaiou. Ao ouvir aquele barulho, a mãe dos garotos se dirigiu até o quarto, onde ela também foi atacada. No total, foram 48 vezes em diversas partes do corpo. Após isso, Robert foi até onde Crystal estava e a levantou a jogando na varanda da casa. Ele, então, foi procurar as crianças mais novas e disse para Michael trazer Crystal para dentro. E assim ele fez e logo em seguida trancou a porta. Christopher, que tinha apenas sete anos e Victoria, de cinco, se trancaram no banheiro. Michael foi até a porta do banheiro e fingiu estar tentando se esconder, se esconder de Robert, dizendo a eles que precisava que eles os deixassem entrar. Quando Christopher abriu a porta, Michael entrou e tirou a vida dos irmãos. Sim, gente, é muito forte. Quando tudo isso estava acontecendo, Daniel, de 11 anos, se trancou no escritório do pai, que ficava bem ao lado do banheiro. Ele conseguiu pegar um celular escondido e ligou para a polícia. Nessa ligação, para a emergência, Daniel disse em desespero o que estava acontecendo. do banheiro. do banheiro 9-1-1. do banheiro 9-1-1. Hello? Hello? Hi, onde você está? do banheiro 9-1-1-1. Qual é a address? 7-9-Magnolico. OK. Você está o único que está lá? Não. Meu pai está meu pai está no meu pai . Meu pai está 之前, a mesma 알 O que está vadien o o o o a a Você está na sua família? Quem é a pessoa na sua família? Quem é? Eles estão? Eu vou ligar. Oi, eu vou ligar. Eu vou ligar. Eu vou ligar. Você está lá? Olá. Michael, então, usou a mesma tática para fazer com Daniel o que fez com os outros irmãos, para que ele abrisse a porta. E, então, assim ele fez. Quando Michael entrou no escritório, ele pegou o celular e quebrou. Nesse mesmo momento, Daniel implorou para que ele não continuasse com aquilo. Mas ele, obviamente, não ouviu. O pai, David Bever, mesmo com toda a confusão que estava acontecendo, não tinha acordado. Em certo momento, ele acordou e desceu as escadas, desnorteado, após ver o estado sinistro que estava a sua casa. Foi aí que Robert partiu para cima do pai, tirando a vida dele na hora. A ira do garoto era tanta pelo pai, que mesmo após dele ter partido, ele continuou a desfazer golpes dele. Naquele momento, faltava apenas uma pessoa para que eles pudessem finalizar a primeira parte do plano. Sim, gente, a pequena Alton, de apenas dois anos, que estava no quarto, na parte de cima da casa, dormindo em seu berço. Milagrosamente, foi nesse momento que eles ouvem uma batida na porta e decidem fugir pela porta dos fundos, que dava em direção a uma floresta. E assim, aquele anjinho sobreviveu ao inimaginável. Acontece que Robert e Michael não queriam arriscar o plano total, caso fosse algum vizinho ou alguma pessoa que por acaso acabou vendo Crystal ou até mesmo tivesse escutado alguma coisa. Algumas fontes dizem que eles, na verdade, esqueceram a garotinha, enquanto outras falam que eles tentaram sim chegar ao quarto dela. Mas foi aí que ouviram as batidas na porta e decidiram fugir. De acordo com o que estava escrito no caderno de Robert, eles planejavam arrancar de Alton. A chegada da polícia A verdade é que a batida na porta era o que eles menos esperavam. O que aconteceu foi que a operadora que atendeu a ligação de Daniel conseguiu rastrear a chamada e enviou uma viatura com dois policiais até o local, para que averiguassem se estava tudo bem. Ao bater na porta, os dois policiais ouviram uma voz bem fraca, dizendo Help me! Me ajude! Vindo de dentro da casa. Mas como a porta estava fechada e ninguém estava atendendo, eles decidiram arrombar para entrar. Ao entrar, os policiais encontraram uma verdadeira cena de terror. Eles veem Crystal e chamam logo o reforço. Ao caminhar pela casa, eles percebem cada um dos membros da família. Mas não tinham a mínima ideia se quem fez aquilo ainda estava por ali. Quando chegaram ao último quarto da casa, eles encontraram a bebê. Sim, ela estava lá, ilesa, tinha acordado e estava sorrindo. Após os reforços chegarem, os policiais encontraram vestígios que indicavam que quem havia feito aquilo tinha fugido pela porta dos fundos. Então, cães farejadores foram usados e eles levaram a polícia até a parte de trás da casa, onde havia um pequeno bosque. Com a ajuda dos cães, Michael e Robert são encontrados, escondidos, atrás de arbustos. Robert estava usando a armadura, já Michael tinha tirado a sua. Imediatamente, os irmãos foram presos, mas algo sinistro foi registrado. As fotos dos dois. Michael aparenta ter um olhar vago, não ligando muito para o que estava acontecendo e nem para o que havia acabado de fazer. Já Robert aparentava realmente estar feliz com tudo aquilo que havia ocorrido. Olha esse sorriso, que sinistro. Ao ser preso, Robert disse, foi um prazer, estou orgulhoso pelo que fiz. Coisas que achamos que só existem na ficção. Condenações. A ideia era dos dois irmãos gravarem o que estavam fazendo, por isso eles instalaram câmeras em toda a casa. Eles queriam fazer dois vídeos. Um que deveria ir para a polícia e seria muito forte, mostrando absolutamente tudo o que havia acontecido. E outro, que eles tinham planos que fosse postado no YouTube. Isso tudo porque eles queriam mesmo era ficar famosos. Que belo jeito de ficar famoso. No interrogatório, Robert admitiu ter feito tudo aquilo e começou a contar cada detalhe do que havia ocorrido naquela noite. Robert, aparentemente, muito orgulhoso de tudo o que fez, inclusive indicando que havia filmado tudo aquilo. Robert, aparentemente, tinha um grande complexo de Deus, psico total. Ele achava que poderia tirar a vida de quem quisesse e quantas pessoas quisesse. E nessa trajetória, eventualmente, ele acabaria tirando a vida de alguém que realmente merecesse. O interrogatório dele não foi tornado público. A gente já imagina porquê, né? Mas o interrogatório do Michael foi. Michael disse não ter participado ativamente com o irmão. Mas logo em seguida, ele se viu pressionado e admitiu realmente ter acabado com Christopher. Segundo ele, ele disse que apenas participou porque Robert disse que tiraria sua vida caso ele não fizesse. Logo, os discursos dos dois entraram em contradição. Porque Robert tinha falado que os dois haviam feito juntos. De qualquer forma, os dois irmãos foram acusados de tirar a vida de seus cinco familiares. E também da lesão grave causada em Crystal. Sim, gente, a Crystal sobreviveu. Mesmo os médicos achando que aquilo era quase impossível. Mas, conforme a gente viu no caso da Alison Botta, algumas semanas atrás, a gente viu que nada é impossível. Para quem não conhece essa história, eu recomendo. Ela está aqui no nosso canal. É um dos vídeos mais vistos por sinal desse canal. Então, se você tem interesse em conhecer essa história incrível, eu super recomendo. Mas, voltando para a história, Robert, que já tinha completado 18 anos, estava elegível para a pena de morte. Porém, como ele admitiu o que havia feito, seus advogados conseguiram um acordo. Pasmem. Então, Robert foi condenado a cinco prisões perpétuas, sem a possibilidade de condicional. O advogado de Michael até tentou fazer com que seu cliente fosse julgado como criança. Mas, segundo as leis de Oklahoma, jovens de 15 a 17 anos devem ser julgados como adultos se forem acusados por assassinato em primeiro grau. Foi, então, que no julgamento de Michael, mesmo após ter confessado no interrogatório, ele voltou atrás. Nesse julgamento, Robert testemunhou a favor do irmão e confirmou toda a versão de Michael, mudando a sua própria versão. Mesmo essa versão indo contra todas as evidências que a polícia tinha conseguido. Crystal teve a coragem de testemunhar contra os irmãos, mesmo após tudo aquilo que eles fizeram a ela. Por fim, Michael foi considerado culpado de todas as acusações e ele foi sentenciado da mesma forma que seu irmão, pegando prisão perpétua. Em 17 de julho de 2016, foi relatado que Robert havia tentado tirar a própria vida na prisão, mas sem sucesso. Ele também recebeu alguns anos a mais em sua sentença, depois de atacar funcionários da prisão. Atualmente, os dois irmãos estão cumprindo pena. Anton e Kristen foram adotadas e receberam novas identidades. Muito provavelmente, elas carregarão o trauma por toda a sua vida. Após tudo isso, a casa da família ficou à venda por um tempo e muitos curiosos estavam atraídos por aquele local. Com medo da casa se tornar uma atração turística sinistra, a vizinhança até chegou a fazer uma vaquinha para comprar o terreno. Mas em 2017, misteriosamente, a casa pegou fogo. E depois de um tempo, aquele terreno foi transformado em um parque, em memória da família Bever. Mas, deixa eu falar agora de uma outra vítima que a gente não citou até agora. A família também tinha uma cachorrinha chamada Sally, que foi adotada por uma das vizinhas chamada Julie. Gente, esse foi o caso sinistro de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado da forma com que eu contei ele para vocês. Se você assistiu até aqui, aplaude nos comentários para a gente saber quem está até o final com a gente. E eu quero dizer o meu muito obrigado a vocês, que nos prestigiam de alguma forma assistindo, deixando seu like, seu comentário. Recebam toda a minha gratidão. E é isso. Até semana que vem, com mais um caso sinistro. E até semana que vem, com mais um caso sinistro.